Olá, salve, salve, quarta-feira e o Estação Cultura está chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site www.tv.com.br. E hoje eu converso com o Roberto Oliveira sobre a nova produção infantil do Grupo Depósito de Teatro. Também falo com o Ianto Laitano, da Orquestra de Brinquedos, que se apresenta no sábado na Casa de Cultura Mário Quintana. E quem veio até o nosso estúdio para fazer música é a Lise Dias. Bom, daqui a pouquinho tem música e ontem à noite o Festival de Cinema de Gramado anunciou o último dos homenageados da edição deste ano. Quem receberá o Quiquito de Cristal será a atriz chilena Paulina Garcia. Este troféu é dedicado a grandes expoentes do cinema latino-americano. A edição de número 50 do Festival de Gramado acontece de 12 a 22 de agosto. E aqui pela TVE, tu vai ter muita informação sobre o Festival de Gramado, além de acompanhar debates e exibições de filmes, então fica ligado aqui na TVE. Bom, começamos o Estação Cultura de hoje conversando com o Roberto Oliveira, do Grupo Depósito de Teatro, que está retomando a sua produção com a peça Histórias do Vovô Cascudo. Roberto, seja bem-vindo aqui ao estúdio e bom tê-lo aqui presencialmente. Bom saber que vocês estão de volta aos palcos. É um prazer enorme estar aqui de novo conversando contigo a respeito de um novo trabalho, que faz dois anos e meio que eu estou de férias. Imagina, férias. Férias forçadas. Férias forçadas, meu. Nossa, nós paramos nossas oficinas, paramos os cursos. A produção de espetáculo, a gente estava começando a ensaiar um espetáculo. Tivemos que parar também. E aí os teatros agora, esse ano, começaram a reabrir. Então, desde maio, a gente está retomando as nossas atividades. E retomando com o espetáculo infantil. Isso, a gente começou, era o espetáculo que a gente estava ensaiando naquela... Quando chegou a pandemia, nós estamos ensaiando Histórias do Vovô Cascudo, que é uma peça infantil, é o quinto espetáculo infantil do Depósito de Teatro. E é uma homenagem à obra do grande folclorista brasileiro, Luiz da Câmara Cascudo, que é um cara importante, que fez uma pesquisa gigantesca sobre a cultura brasileira, numa época que não existia o Google. O que tornava a pesquisa dele, vamos dizer assim, muito trabalhosa. Aquilo que a gente faz num clínico hoje, ele fazia por cartas aqui do Brasil, uma carta que ia para a França, para a Itália, para Portugal, levava meses para chegar lá, meses para chegar a resposta. E assim ele foi desenvolvendo a pesquisa dele. Porque ele pegava as histórias brasileiras, histórias que eram contadas pelos nossos povos originários, pelos povos africanos que trabalhavam, que viviam aqui no Brasil, pelos portugueses, e aí ele investigava de onde vinham essas histórias, qual a origem dessas histórias. E esse é o grande trabalho do Luiz da Câmara Cascudo. E aí a gente resolveu fazer essa peça sobre ele. Poxa, essas histórias que formam a identidade cultural do povo brasileiro. Exatamente, exatamente. Então, essas histórias, algumas dessas histórias são dramatizadas. Na realidade, o próprio Vovô Cascudo, que é esse personagem, acaba contando um pouco dessas histórias, é isso? Ele vai contando histórias. Conta a história do Chico Rei, que é uma história de origem africana. Conta a história da Caipora e do Curupira, que são lendas indígenas de povos originários brasileiros aqui, que era o jeito deles explicar como que as coisas aconteciam aqui, era através de lendas. E conta a história da Princesa Sisuda, que é um conto muito antigo de Portugal, europeu, um conto branco, vamos dizer assim, da história, é a Princesa Sisuda. Bom, também vale lembrar que a gente falou que é um espetáculo infantil, mas ela é infanto-juvenil, ele não é só para a primeira infância, mas também ele tem um espectro bem grande, até para adultos também. Pela classificação oficial, o nosso trabalho é de 4 a 12 anos, atingiria essa faixa dos 4 aos 12 anos. E eu acredito que sim, porque as crianças pequenas, elas se interessam pela movimentação, pela música, pelo colorido, por algumas ideias que aparecem no espetáculo, que são mais simples e mais fáceis da criança menor assimilar. E as crianças maiores vão, então, fruir do conteúdo, conteúdo mais, vamos dizer assim, mais elaborado da peça, mais sofisticado, vamos dizer assim, da peça. Então, realmente, a gente acaba atingindo uma faixa de idade ampla, assim, dos 4 aos 12 anos, que é considerada a infância. A partir dos 12 anos, nós já entraríamos noutra faixa, que é a faixa dos adolescentes. Ah, lembrando que você destacaste um aspecto interessante, que é a questão da musicalidade também, a musicalidade também está presente dentro do espetáculo. Sim, também está presente, tem várias músicas, tem uma música que a gente retirou do folclore e mais quatro canções, que são compostas originalmente para o espetáculo pelo músico, o Tiago Garcia, que está fazendo a música para nós. Excelente. Então, Histórias do Vovô Cascudo, nos dias 23, 24, 30 e 31 de julho, sábados e domingos, às 16 horas, na Sala Álvar Moreira, Centro Municipal de Cultura, aqui na Avenida Érico Veríssimo, número 307. Roberto, bom retorno aos palcos aí, satisfação em tê-lo aqui. Muito obrigado pelo espaço aqui, importantíssimo para a gente divulgar a retomada do teatro e a continuidade da cultura aqui em Porto Alegre. A resistência desses, não só dos espaços, mas também desses agentes importantíssimos para a manutenção da nossa cultura aqui nessa cidade, no nosso estado, certo? Obrigadão, até a próxima. A cantora Lise Dias é gaúcha, mas já está longe, Lisa Dias é gaúcha, mas já está longe de Porto Alegre há algum tempo e amanhã ela faz o show Cabocla no Teatro Renascença. A Lisa Dias também é a atração musical da Estação Cultura de hoje e a gente já ouve música agora. Eu cheguei na Mauá, já fui escravo deste lugar, me libertei, sou mensageiro, meu orixá fez um xerê no candomblé. Eu cheguei na Mauá, já fui escravo deste lugar, me libertei, sou mensageiro, meu orixá fez um xerê no candomblé. Samba tá na boca do povo, com gosto de acarajé, bate que boa no porto, segundo e sexta na fé. Eu cheguei na Mauá, já fui escravo deste lugar, me libertei, sou mensageiro, meu orixá fez um xerê no candomblé. Eu cheguei na Mauá, já fui escravo deste lugar, me libertei, sou mensageiro, meu orixá fez um xerê no candomblé. rola! rola! Salve a Pedra do Sal, o Cais do Valongo e todos os nossos ancestrais. A Lisa Dias e Grupo segue conosco e no segundo bloco tem mais música e nós ainda conversamos sobre o show que acontece amanhã no Teatro Renascença. Agora eu converso com o Ianto Laitano da Orquestra de Brinquedos que faz uma apresentação gratuita no próximo sábado na Casa de Cultura Mário Quintana para marcar o lançamento do projeto sociocultural Orquestra de Brinquedos e o Caminhão Brincalhão. Então, Ianto, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura mais uma vez. Bom, projeto, a gente acompanha o projeto desde o começo aqui no Estação Cultura, né? E o projeto está aumentando, é isso, Ianto? Verdade, a Orquestra de Brinquedos já tem mais de 10 anos, né? A gente passou por aqui algumas vezes, prazer estar aqui, aliás. Boa tarde para quem está nos vendo, ouvindo. Agora, a grande novidade é que temos um personagem novo que é o Caminhão Brincalhão. Então, a Orquestra de Brinquedos continua fazendo o seu espetáculo inteiramente realizado com instrumentos de brinquedo. E agora nós transformamos um caminhão de verdade num caminhão de brinquedo, que leva os soldadinhos de chumbo para tocar nos lugares. É como se fosse um trio elétrico, só que os músicos não ficam em cima, né? Ficam embaixo, então, quase ao nível do público. Vai ser na Casa de Cultura às 5 da tarde, de sábado, mas do lado de fora, ali na Travessa dos Cataventos, na ruazinha que fica dentro da Casa de Cultura, né? Então, o caminhão chega tocando com a Orquestra de Brinquedos e vai ser bonita a festa. A gente está vendo algumas imagens da Orquestra de Brinquedos. Para quem ainda não conhece a Orquestra de Brinquedos, são esses músicos, atores, que têm essa performance a partir desses soldadinhos de chumbo, que tocam alguns instrumentos de brinquedo, alguns instrumentos reais, alguns instrumentos de miniatura. Mas a grande questão é a musicalidade para essas crianças. Isso, Yanto? Exatamente, isso. São cinco musicistas, né? Eu, Yanto Laitano, no piano, Beto Chedid na guitarra, Felipe Narciso no baixo, Fábio Lee Bocorne na bateria e a Bruna Espinosa no acordeon. Além desses instrumentos, a gente também toca sinos musicais, né? Todos os instrumentos são miniaturas ou de brinquedo mesmo, todos são de brinquedo, adaptados e tal, mas com uma sonoridade de instrumento de verdade, né? É uma sonzeira que sai dali, né? E a gente conseguiu... Esse projeto, na verdade, ele foi feito pensando em situação de pandemia. Ele funciona tanto na pandemia... O projeto do... Do Caminhão Brincalhão, isso. Que, aliás, a gente não tem imagens, porque ainda nesse momento ele está sendo finalizado para, no sábado, estar pronto. O projeto, ele foi feito para a pandemia, mas também, fora da pandemia, também é possível de fazer. Ele foi feito, assim, para tocar, além do público em geral, com entrada franca desse sábado, às cinco, ele também vai passar por abrigos e casas de acolhimento, para a gente tocar para as crianças que estão lá nesses espaços. Então, o caminhão chega, tocando, faz a apresentação, ele... Se for necessário, existe um distanciamento, que não é o caso nesse momento, né? Mas, então, a gente está superfeliz com isso, e é um projeto que só foi possível com o patrocínio da Sul América Cultural, produção da Primeiro Corte Produções. Temos um apoio da Promotoria da Infância e Juventude do Rio Grande do Sul, apoio da Casa de Cultura Mário Quintana, SEDAC, temos uma parceria de transmissão da SUFLIX e a realização do Ministério do Turismo, Lei de Incentivo à Cultura. Bom, é importante destacar também que, mais do que levar musicalidade, também é uma questão de levar, pensar em questões, o quanto a música pode ser utilizada como instrumento, ferramenta pedagógica também, de sócio-educação, uma série de questões também, né? Então, essas discussões estão dentro do projeto também, né? Sim, sim. Temos também encontros virtuais com educadores, professores, essas apresentações para as crianças em abrigos e casas de acolhimento, apresentação para o público em geral, com entrada franca. E é muito interessante porque a coisa da musicalidade, dessa maneira, com instrumentos de brinquedo, com os próprios músicos sendo também de brinquedo, né? Ele causa uma impressão, assim, é uma coisa para ficar na memória a vida inteira. E é uma coisa que emociona tanto as crianças, as crianças pulam, se divertem, fazem aquela festa, mas os adultos se emocionam de uma maneira incrível. Aquele som dos instrumentos, o piano de brinquedo, os sininhos e tal, eles têm uma ligação direta com a memória afetiva das pessoas, assim, de emocionar mesmo, assim, a gente vê adultos, assim, chorando de emoção, né? As crianças pulam e se divertem, mas quem percebe os detalhes, assim, aquela coisa incrível dos sinos musicais sendo tocados, são os adultos, né? Então, vamos fazer o convite aqui mais uma vez, então, a Orquestra de Brinquedo e a apresentação do Caminhão Brincalhão no sábado, a partir das 5 horas da tarde, na Casa de Cultura Mário Quintana e na Travessa dos Cataventos. Para quem quiser buscar outras informações e estar em contato com o projeto, onde o pessoal encontra nas redes... Segue nas redes o Caminhão Brincalhão, segue nas redes Orquestra de Brinquedos, tanto aí, nas redes que a gente conhece, né? Excelente. Anto, obrigado pela tua presença e parabéns pelo projeto e sucesso e mais essa empreitada, Cadeia, certo? Obrigado, abraço a todos. Falou. Isso aí, até mais. Vamos fazer o seguinte, o Estação Cultura vai fazer um intervalinho, é jogo rápido e a gente já está voltando daqui a pouquinho com mais música da Lisa Dias. Então, é rapidinho e a gente já retorna. Olá, salve, salve! Quarta-feira e o Estação Cultura está chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site, o www.tv.com.br. E hoje eu converso com o Roberto Oliveira sobre a nova produção infantil do Grupo Depósito de Teatro. Também falo com o Ianto Laitano, da Orquestra de Brinquedos, que se apresenta no sábado na Casa de Cultura Mário Quintana. E quem veio até o nosso estúdio para fazer música é a Lise Dias. Bom, daqui a pouquinho tem música e ontem à noite o Festival de Cinema de Gramado anunciou o último dos homenageados da edição deste ano. Quem receberá o Quiquito de Cristal será a atriz chilena Paulina Garcia. Este troféu é dedicado a grandes expoentes do cinema latino-americano. A edição de número 50 do Festival de Gramado acontece de 12 a 22 de agosto. E aqui pela TVE, tu vai ter muita informação sobre o Festival de Gramado, além de acompanhar debates e exibições de filmes. Então, fica ligado aqui na TVE. Bom, começamos o Estação Cultura de hoje conversando com o Roberto Oliveira, do Grupo Depósito de Teatro, que está retomando a sua produção com a peça Histórias do Vovô Cascudo. Roberto, seja bem-vindo aqui ao estúdio. Que bom tê-lo aqui presencialmente. Bom saber que vocês estão de volta aos palcos. Muito obrigado. Um prazer enorme estar aqui de novo conversando contigo a respeito de um novo trabalho. Que faz dois anos e meio que eu estou de férias. Imagina, férias. Férias forçadas. Férias forçadas, meu. Nossa, nós paramos nossas oficinas, paramos os cursos. A produção de espetáculo, a gente estava começando a ensaiar um espetáculo. Tivemos que parar também, né? E aí os teatros agora, esse ano, começaram a reabrir. Então, desde maio, a gente está retomando as nossas atividades. E retomando com o espetáculo infantil. Isso, a gente começou, era o espetáculo que a gente estava ensaiando naquela... Quando chegou a pandemia, nós estamos ensaiando Histórias do Vovô Cascudo, que é uma peça infantil, é o quinto espetáculo infantil do Depósito de Teatro. E é uma homenagem à obra do grande folclorista brasileiro, Luiz da Câmara Cascudo, que é um cara importante, que fez uma pesquisa gigantesca sobre a cultura brasileira, numa época que não existia o Google, o que tornava a pesquisa dele, vamos dizer assim, muito trabalhosa. Aquilo que a gente faz num clique hoje, ele fazia por cartas aqui do Brasil, uma carta que ia para a França, para a Itália, para Portugal, levava meses para chegar lá, meses para chegar a resposta, e assim ele foi desenvolvendo a pesquisa dele. Porque ele pegava as histórias brasileiras, histórias que eram contadas pelos nossos povos originários, pelos povos africanos que trabalhavam, que viviam aqui no Brasil, pelos portugueses, e aí ele investigava de onde vinham essas histórias, qual a origem dessas histórias. E esse é o grande trabalho do Luiz da Câmara Cascudo, e aí a gente resolveu fazer essa peça sobre ele. Possa, as histórias que formam a identidade cultural do povo brasileiro. Exatamente, exatamente. Então essas histórias, algumas dessas histórias são dramatizadas. Na realidade, o próprio vovô Cascudo, que é esse personagem, acaba contando um pouco dessas histórias, é isso? Ele vai contando histórias, conta a história do Chico Rei, que é uma história de origem africana, conta a história da Caipora e do Curupira, que são lendas indígenas de povos originários brasileiros aqui, que era o jeito deles explicar como que as coisas aconteciam aqui, era através de lendas, e conta a história da princesa Sisuda, que é um conto muito antigo de Portugal, europeu, um conto branco, vamos dizer assim, da história, que é a princesa Sisuda. Também vale lembrar que a gente falou que é um espetáculo infantil, mas ela é infanto-juvenil, não é? Ele não é só para a primeira infância, mas também ele pega um espectro bem grande, até para adultos também. Pela classificação oficial, o nosso trabalho é de 4 a 12 anos, atingiria essa faixa dos 4 aos 12 anos. E eu acredito que sim, porque as crianças pequenas, elas se interessam pela movimentação, pela música, pelo colorido, por algumas ideias que aparecem no espetáculo, que são mais simples e mais fáceis da criança menor assimilar. E as crianças maiores vão, então, fruir do conteúdo, conteúdo mais, vamos dizer assim, mais elaborado da peça, mais sofisticado, vamos dizer assim, da peça. Então, realmente, a gente acaba atingindo uma faixa de idade ampla, assim, dos 4 aos 12 anos, que é considerada a infância. A partir dos 12 anos, nós já entraríamos noutra faixa, que é a faixa dos adolescentes. Ah, lembrando que você destacaste um aspecto interessante, que é a questão da musicalidade também. A musicalidade também está presente dentro do espetáculo. Sim, também está presente. Tem várias músicas, tem uma música que a gente retirou do folclore, e mais 4 canções que são compostas originalmente para o espetáculo pelo músico, o Tiago Garcia, que está fazendo a música para nós. Excelente. Então, Histórias do Vovô Cascudo, dos dias 23, 24, 30 e 31 de julho, sábados e domingos, às 16 horas, na Sala Álvaro Moreira, Centro Municipal de Cultura, aqui na Avenida Érico Veríssimo, número 307. Roberto, bom retorno aos palcos aí. Satisfação em tê-lo aqui. Obrigado pelo espaço aqui, importantíssimo, para a gente divulgar a retomada do teatro e a continuidade da cultura aqui em Porto Alegre. A resistência desses, não só dos espaços, mas também desses agentes importantíssimos para a manutenção da nossa cultura aqui nessa cidade, no nosso estado, certo? Obrigadão. Até a próxima. A cantora Lise Dias é gaúcha, mas já está longe... Lise Dias é gaúcha, mas já está longe de Porto Alegre há algum tempo e amanhã ela faz o show Cabocla no Teatro Renascença. A Lise Dias também é a atração musical da Estação Cultura de hoje e a gente já ouve música agora. A Lise Dias é gaúcha, mas já está longe de Porto Alegre há algum tempo. A Lise Dias é gaúcha, mas já está longe de Porto Alegre há algum tempo. A Lise Dias é gaúcha, mas já está longe de Porto Alegre há algum tempo. A Lise Dias é gaúcha, mas já está longe de Porto Alegre há algum tempo. A Lise Dias é gaúcha, mas já está longe de Porto Alegre há algum tempo. A Lise Dias é gaúcha, mas já está longe de Porto Alegre há algum tempo. A Lise Dias é gaúcha, mas já está longe de Porto Alegre há algum tempo. A Lise Dias é gaúcha, mas já está longe de Porto Alegre há algum tempo. A Lise Dias é gaúcha, mas já está longe de Porto Alegre há algum tempo. A Lisa Dias e Grupo segue conosco e no segundo bloco tem mais música e nós ainda conversamos sobre o show que acontece amanhã no Teatro Renascença. Agora eu converso com o Yanto Laitano, da Orquestra de Brinquedos, que faz uma apresentação gratuita no próximo sábado na Casa de Cultura Mário Quintana para marcar o lançamento do projeto sociocultural Orquestra de Brinquedos e o caminhão brincalhão. Yanto, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura mais uma vez. Bom, projeto, a gente acompanha o projeto desde o começo aqui no Estação Cultura, né? E o projeto está aumentando, é isso, Yanto? Verdade, a Orquestra de Brinquedos já tem mais de 10 anos, né? A gente passou por aqui algumas vezes, prazer estar aqui, aliás. Boa tarde para quem está nos vendo, ouvindo. Agora, a grande novidade é que temos um personagem novo, que é o caminhão brincalhão. A Orquestra de Brinquedos continua fazendo o seu espetáculo inteiramente realizado com instrumentos de brinquedo e agora nós transformamos um caminhão de verdade num caminhão de brinquedo que leva os soldadinhos de chumbo para tocar nos lugares. É como se fosse um trio elétrico, só que os músicos não ficam em cima, né? Ficam embaixo, então quase ao nível do público. Vai ser na Casa de Cultura às 5 da tarde, de sábado, mas do lado de fora, ali na Travessa dos Cataventos, na ruazinha que fica dentro da Casa de Cultura, né? Então o caminhão chega tocando com a Orquestra de Brinquedos e vai ser bonita a festa. A gente está vendo algumas imagens da Orquestra de Brinquedos, para quem ainda não conhece a Orquestra de Brinquedos, são esses músicos, atores, que têm essa performance a partir desses soldadinhos de chumbo que tocam alguns instrumentos de brinquedo, alguns instrumentos reais, alguns instrumentos em miniatura, mas a grande questão é a musicalidade para essas crianças. Isso, Yanto? Exatamente, isso. São cinco musicistas, né? Eu, Yanto Laitano, no piano, Beto Chedid na guitarra, Felipe Narciso no baixo, Fábio Lee Bocorne na bateria e a Bruna Espinosa no acordeon. Além desses instrumentos, a gente também toca sinos musicais, né? Todos os instrumentos são miniaturas ou de brinquedo mesmo, todos são de brinquedo, adaptados e tal, mas com uma sonoridade de instrumento de verdade, né? É uma sonzera que sai dali, né? E a gente conseguiu... Esse projeto, na verdade, ele foi feito pensando em situação de pandemia. Ele funciona tanto na pandemia... O projeto do... Do caminhão brincalhão, né? O que, aliás, a gente não tem imagens, porque ele, ainda nesse momento, ele está sendo finalizado para, no sábado, estar pronto. O projeto, ele foi feito para a pandemia, mas também fora da pandemia, também é possível de fazer. Ele foi feito, assim, para tocar, além do público em geral, com entrada franca desse sábado a cinco, ele também vai passar por abrigos e casas de acolhimento, para a gente tocar para as crianças que estão lá nesses espaços. Então, o caminhão chega, tocando, faz a apresentação. Se for necessário, existe um distanciamento, que não é o caso nesse momento, né? Mas, então, a gente está superfeliz com isso. E é um projeto que só foi possível com o patrocínio da Sul América Cultural, produção da Primeiro Corte Produções. Temos um apoio da Promotoria da Infância e Juventude do Rio Grande do Sul, apoio da Casa de Cultura Mário Quintana, SEDAC. Temos uma parceria de transmissão da SUFLIX e a realização do Ministério do Turismo, Lei de Incentiva à Cultura. Bom, é importante destacar também que, mais do que levar musicalidade, também é uma questão de levar, pensar em questões, o quanto a música pode ser utilizada como instrumento, ferramenta pedagógica também, de sócio-educação, uma série de questões também, né? Então, essas discussões estão dentro do projeto também, né? Sim, sim. Temos também encontros virtuais com educadores, professores, essas apresentações para as crianças em abrigos e casas de acolhimento, apresentação para o público em geral, com a entrada franca. E é muito interessante porque a coisa da musicalidade, dessa maneira, com instrumentos de brinquedo, com os próprios músicos sendo também de brinquedo, né? Ele causa uma impressão, assim, é uma coisa para ficar na memória a vida inteira. E é uma coisa que emociona tanto as crianças. As crianças pulam, se divertem, fazem aquela festa, mas os adultos se emocionam de uma maneira incrível. Aquele som dos instrumentos, o piano de brinquedo, os sininhos e tal, eles têm uma ligação direta com a memória afetiva das pessoas, assim, de emocionar mesmo, assim, a gente vê adultos, assim, chorando de emoção, né? As crianças pulam e se divertem, mas quem percebe os detalhes, assim, aquela coisa incrível dos sinos musicais sendo tocados, são os adultos, né? Então, vamos fazer o convite aqui mais uma vez, então. Orquestra de Brinquedo e a apresentação do Caminhão Brincalhão, no sábado, a partir das 5 horas da tarde, na Casa de Cultura Mário Quintana, e na Travessa dos Cataventos. Para quem quiser buscar outras informações e estar em contato com o projeto, onde o pessoal encontra nas redes... Segue nas redes o Caminhão Brincalhão, segue nas redes Orquestra de Brinquedos, tanto aí nas redes que a gente conhece, né? Excelente. Anto, obrigado pela tua presença, parabéns pelo projeto, e sucesso e mais essa empreitada, certo? Obrigado, abraço a todos. Falou. Isso aí, até mais. Vamos fazer o seguinte, o Estação Cultura vai fazer um intervalinho, é jogo rápido e a gente já está voltando daqui a pouquinho com mais música da Lisa Dias. Então é rapidinho e a gente já retorna.